E salve, salve, Tibiana! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com você que é de Sorocaba e região. Em outubro agora eu vou estar gravando um videoclipe de uma paródia, uma música tibiana aí. E eu preciso da presença de uma galera tibiana pra comparecer nesse clipe, pra fazer a muvuca. Então se você tem interesse, mora em Sorocaba ou na região ou mora longe e mesmo assim quer vir, pra você saber o dia, a data e o local, você precisa clicar na descrição aqui embaixo, vai ter o link do evento no Facebook. Lá eu vou estar dando os detalhes desse evento. Porém, porém, como é a gravação de um clipe, vai ter churrasco, todas essas paradas aí. Eu preciso de um número limitado de pessoas. Não dá pra expandir muito porque a chacra é pequena. Pra maior organização da gravação também não pode ser muita gente. Então mostre seu interesse se realmente você puder vir. Entra na descrição aqui, mostre seu interesse lá na página. Que a gente vai conversando por lá, a gente seleciona o pessoal bacana que vai poder vir. Fechou? E valores e tudo mais também vai estar lá e é nóis. Sorocaba e região, é nóis. Gravação do clipe de uma música do Cateroide. Falou, um forte abraço pra vocês e tchau.